Ativa o modo volante Ralf, tira o portão da frente Que hoje o pai tão... Nós é ruim caralho Uri Lazevedo Terror de São Paulo não tem jeito Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarro ao contrário Vem se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a pilha com mel Manda foto o país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fabio Assunção pra ir pro bar tomar café Sexto, sexto, trava o motor da PCX Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Sexto, sexto, vou trava o motor da bis Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Sexto, sexto, trava o motor da PCX Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Baixo do nariz Baixo do nariz Baixo do nariz Trava o motor da PCX Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Nós é ruim caralho Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá um golão no lança, fuma cigarro ao contrário Vem se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a pilha com mel Manda foto o país pelado com três no motel Hoje é combo de corote, hoje eu vou cheirar rapé Chama o Fábio Assunção pra ir pro bar tomar café Oi, 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 oi Caralho, borracha, mano Sexto, sexto, trava o motor da PCX Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Sexto, sexto, vou trava o motor da bis Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz Sexto, sexto, trava o motor da PCX Seus homens me perguntam onde a boca embaixo do nariz É o JK no beat É o JK no beat? É o JK no beat Murila Zerveto Perro de São Paulo não tem jeito Perro de São Paulo não tem jeito